Em 57, é o processo 48.500, 64.03.2012, 8. Análise do protocolo de interações que celebra entre si as Centrais Elétricas Brasileiras, S.A. e o Estado de Roraima, com a interveniência da Companhia Energética de Roraima, bem como a análise do plano de contingência da CER. Decreto-relator, doutor André Peptoni. A Companhia Energética de Roraima, S.A.R., por meio da correspondência nº 995, que foi protocolada em 26 de novembro de 2012, praticamente um ano atrás, encaminhou à diretoria da ANEL um protocolo de intenções que foi celebrado com a Eletrobras e o Estado de Roraima, com a interveniência da concessionária, que, entre outras demandas, objetivou viabilizar a transferência da gestão e do controle acionário da CER do Estado de Roraima para a Eletrobras. Por meio da Lei Estadual nº 874, de dezembro de 2012, foi autorizada, então, a alienação de até 99% das ações de capital da CER controladas pelo Estado de Roraima para a Eletrobras. A CER, por meio da correspondência nº 593, que foi protocolada na ANEL em 28 de maio de 2013, solicitou a anuência prévia desta agência para a assunção da gestão compartilhada do controle da CER entre o Estado de Roraima e a Eletrobras, mediante acordo de acionista. E, após realizadas as diligências necessárias, a SFF analisou o pleito das interessadas, atestou sua conformidade com os requisitos da Resolução Normativa nº 484, de abril de 2012, e manifestou-se favoravelmente a anuência ao compartilhamento da gestão da CER, e ela expôs sua fundamentação na nota técnica nº 218, de 10 de junho. E, diante disso, senhores diretores, a Resolução Autorizativa nº 4.153, de 18 de junho, permitiu que, com essa resolução, a ANEL anuiu a gestão compartilhada da CER entre o Estado de Roraima e a Eletrobras, mediante um acordo de acionista. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria, que, nesse caso, se alinha à instrução do processo e opina pela extinção do feito sem justamento de mérito em face da perda do objeto. Verifica-se, no presente caso, que o objeto da decisão, qual seja a aprovação do protocolo de intenções celebrado entre a Eletrobras e o Estado de Roraima, com a intervenência da CER, encontra-se prejudicado uma vez que já foi publicada a Resolução 4.153, que anuiu com a gestão compartilhada. Assim, o processo em exame deve ser arquivado, tendo em vista que o ato já se configurou. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.6403.2008, o voto pode declarar extinto o feito sem julgamento do mérito, na forma preconizada pelos artigos 52 da Lei 9784 e pelo artigo 14 da Resolução Normativa 273-2007, em face da perda do objeto do pedido. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por declarar extinto o feito sem julgamento do mérito, na forma preconizada no artigo 52 da Lei 9784-99 e pelo artigo 14 da Resolução Normativa 273, em face da perda de objeto do pedido. Próximo item. Bom, então, passa a chamar, na sequência, um conjunto de itens que ficaram pendentes de julgamento, tendo em vista que não havia quórum regimental, ou seja, três votos convergentes, para ser tomada a decisão. Então, o primeiro item, item 58, processo 48.500, 1747, 2008, 2006. Ah, então, passa a chamar os três primeiros itens. Item 58, processo 48.500, 1747, 2008, 36. Proposta de revogação da autorização otorgada à Vale do Vacaria, a Sucre e Alco S.A., por meio da Resolução Autorizativa 1978, de 2009, para implantação e exploração da UTE Vale do Vacaria, localizada no município de Cidro, Holândia, no estado de Mato Grosso do Sul. Neste processo, o diretor relatou, foi o doutor Antra Piptone, e houve um voto visto do diretor Julião Coelho. O item 59, é o processo 48.500, 35, 59, 2009, e 23. Proposta de revogação da Resolução Autorizativa 1975, de 2009, que otorgou a Ayanduí, a Sucre e Alco Limitada, a implantação e exploração da UTE Ayanduí, localizada no município de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. O relator foi o diretor Julião Coelho. E o item 60, que são os processos 48.500, 35, 56, 2009, e 90, e 35, 57, 2009, e 34. Proposta de revogação das Resoluções Autorizativas 1970, de 2009, 1971, de 2009, que otorgar a Companhia Brasileira de Energia Renovável à implantação e exploração das UTEs Parnaíba I e II, localizada no município de Parnaíba, no estado do Mato Grosso do Sul. Então, neste processo, também houve o relato do diretor André Pepitone e o voto vista do diretor Julião Coelho. Bom, senhores, esses três casos são similares, porque tratam de usinas que estavam previstas a ser construídas no Mato Grosso do Sul, e elas estavam também vinculadas àquela questão da... a elas foi vinculada aquela questão da construção das... da... ICGs, né, e essas ICGs ensejaram tanto obras na rede básica como obras de interesse restrito. Porém, essas três usinas, elas não se... não vingaram a sua construção, por uma série de motivos, e delas foram cobradas todas as questões de... das garantias que se fizeram aportadas à época. O que se trata aqui, na divergência, é que o... o diretor Julião, na época, ele entendia que, além desses pagamentos que as empresas fizeram, ainda tinha que ter uma revogação a título oneroso em pagando algum valor para a rede básica, no qual o diretor Romeu também acompanhou. Do outra banda, o diretor Julião... ou, desculpe, André Pepitone e Erivaldo entendiam que aqueles pagamentos que já tinham sido feitos, ou seja, a cobrança daquelas garantias depositadas, eram o suficiente e era o que cabia para a época. E com o que eu também concordo, eu acho que o que se cabia naquele momento era só aquele pagamento. Então, eu voto com o diretor Edivaldo e André Pepitone, nesses três casos. Então, os três casos, como resumido pelo doutor Jurosa, vou proclamar o resultado, no sentido de que, por maioria, no caso, três votos a dois, vencidos os votos do diretor Julião e o meu voto, a diretoria decidiu, no caso do item 58, pela emissão de resolução, no sentido de revogar a resolução autorizativa 1978-2009, que autorizou a empresa Vale do Vacaria Açúcar e Alco S.A. a estabelecer como produtor independente de energia elétrica, mediante implantação e exploração da UTE Vale do Vacaria, com 156 megótes de capacidade instalada, utilizando bagagem de cana-de-açúcar como combustível, localizado no município de Cidrolândia, no estado de Mato Grosso do Sul. Vou abrir aqui o seguinte, 59. Não, eu tenho aqui, tem. Obrigado, Jirosa. No caso do... Bem, nesse aqui não tem aqui, 59, não tem aqui o outro voto. É só o primeiro tópico aqui? Não. Bem, no caso do 59, é também com a mesma decisão, três votos a dois, vencidos os votos do Julião e meu, também... de revogar a resolução autorizativa aqui, no caso 1.975-299, que autorizou a Ianduí, açúcar e álcool limitado, a implantação e exploração da usina termoelétrica Ianduí, localizado no município de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. E no caso do item seguinte, o item 69, também a diretoria decidiu por três votos a dois, vencidos os votos, então, o diretor Julião e meu, também na mesma direção, que é pela revogação da resolução autorizativa 1970-2009 e 1971, também 2009, que otorgaram a Companhia Brasileira de Energia Renovável, Branco, a implantação e exploração da usina termoelétrica Parnaíba I e da usina termoelétrica Parnaíba II, localizadas no município de Parnaíba e no estado de Mato Grosso do Sul. É isso, né? Próximo item. Então, item 61, processo 48.500, 143, 2013, 30, pedido de reconsideração interposto por Furnas Centrais Elétricas SA em face da resolução autorizativa 4089 de 2013, que autorizou a recorrente a instalação de um transformador defasador TRD2-138-138KV 400 MVA na substituição Angra. Bom, esse caso é um pedido de recorrente uma vez que a RAP que foi concedida para esse transformador defasador, nós não tínhamos nada similar no nosso banco de preço e dessa forma a empresa ela procedeu a uma consulta pública para a compra desse equipamento e o valor que ele chegou lá depois de uma quantidade enorme de lances ficou muito acima muito acima do valor ainda proposto pela agência e eles encerraram o pregão sem comprar o equipamento e fizeram essa reivindicação agência que não foi acatada pela área porém o diretor Edivaldo ele levou na época uma proposta de valor um valor médio e do qual o doutor Romeu e o doutor André Peptoni não concordaram nesse caso especificamente eu concordo com o doutor Edivaldo e vou deixar vai ficar empatado para frente até porque eu fui um dos que trabalhei nesse voto bastante então seria até incoerente até porque eu não vi nenhum fato novo ser apresentado então no caso desse processo dado que não tivemos três votos convergentes o voto do doutor Jurosa agrega um voto na linha que tinha votado doutor Edivaldo portanto continua dois votos a dois portanto não tendo três votos convergentes o processo fica suspenso para ser retomado na oportunidade de tiver o outro diretor próximo item o item 62 processo 48.500 36.58 2011 20 agravo interposto pela companhia de eletricidade do Acre em face do despacho 3.902 de 2012 que não conheceu por intempestivo do recurso apresentado pela concessionária em face ao despacho 1.827 de 2012 que dentre outras coisas indeferiu o pedido de ressarcimento pela contratação da central geradora emergencial ou provisória no período de janeiro a março de 2011 indeferiu o pedido de ressarcimento dos custos incorridos em razão de suposta disponibilidade da UTE Belo Jardim no período de 6 de novembro de 2011 a 28 de março de 2012 o diretor relatou foi o doutor Romeu Dona Tati Rufino bom nesse caso aqui é uma usina que foi contratada para ser instalada em caráter emergencial lá em Boa Vista ou desculpa em Rio Branco né porque é da Eletroarca é a usina é a UTE Belo Jardim e da decisão da diretoria ficou apenas um item divergente que era o indeferimento do ressarcimento no período de 6 de novembro de 2011 a 28 de março de 2012 porque na verdade essa usina na época ela não estava com o sistema de faturamento dela todo medição e faturamento todo implantado porém ela foi chamada nesse período a gerar o que pode ter acontecido é o seguinte ela não ela ela não ter o valor correto é a ser ressarcido mas ela efetivamente gerou e prestou prestou algum serviço à sociedade então eu eu entendo que não é não é justo é mesmo que eu acredito que ela que vai tomar perjuízo porque o valor não vai ser correto é ela não receba por isso então dessa forma eu eu acompanho o o doutor Edivaldo e o doutor André nesse nesse voto esse aqui então é o voto vista né vou abrir aqui então nesse caso hein tinha ficado é esse é o 62 é o 62 Romero deixa eu localizar aqui estou achando aqui pois é qual é esse que está aqui que é essa decisão aqui que é o resto estava aqui era o único que tinha ficado é em 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 desacordo era esse período que gerou de novembro ou mais sim mas ela não está a decisão que deve prevalecer não tem não foi feito não foi feito então ela está aqui ó aí vão ter que fazer né então você podia proclamar um voto então proclama porque não tem um voto quer dizer tem tem oralmente né mas talvez fosse talvez fosse bom o doutor jurado proclamar o voto que ele está acompanhando os diretores Edivaldo e André então é é a diretoria por maioria né decidiu em definir o pedido de ressarcimento é pela contratação da central geradora emergencial provisória no período de janeiro a março de 2011 pela Eletroac determinar que a Eletroac apresenta no mês subsequente a qualquer despacho realizado pela usina térmica Belo Jardim o valor do CVU a ser aplicado juntamente com as comprovações necessárias em definir o pleito de pagamento do passivo do montante de mais de 18 milhões referente ao aluguel das unidades geradoras Belo Jardim desde março de 2011 a novembro de 2011 e agora deferir o pedido formulado pela Eletroac de ressarcimento dos custos incorridos em razão da suposta disponibilidade da OTE Belo Jardim no período de 6 de novembro de 2011 a 28 de março de 2012 e reconhecer o passivo relativo à energia efetivamente gerada antes do início da operação comercial Belo Jardim reconhecer o valor que deverá ser pago mensamento via ESS referente ao aluguel das unidades Belo Jardim após a entrada da operação comercial e finalmente determinar que a Eletroac encaminhe todas as notas fiscais relacionadas ao ressarcimento que trata dos itens 5 e 6 em até 30 dias após o recebimento Ok Eu não preciso Então com relação a esse item eu aclamo que por maioria na verdade então nesse caso vencido o meu voto por maioria do voto então do diretor André Edivaldo Jurosa a diretoria decidiu na forma que acabou de ser proferida o voto pelo doutor Jurosa o voto está pronto já tem que o voto e o ato já está assinado inclusive tem que ver com a secretaria geral mas a gente providencia os ajustes o ato no caso o ato agora que foi uma decisão que não tem o ato ainda só dessa mas das outras decisões todos a gente recebeu o voto condutor com o ato tem que acompanhar o ato para que ele seja quem é que faz o voto quem que inaugurou lá a divergência quem que primeiro voto divergente que está prevalecendo então o item 63 é o processo 48.5117-17 de 2006-51 pedido de subrogação dos benefícios da conta de consumo de combustíveis fósseis para o tema na UAR relator do doutor André Viptone agora e relator do voto visto do doutor Julião Coelho não relator do voto visto é o Romeu né não é voto visto foi eu é não é o Julião é esse caso aqui é um é um é um pedido de de reconhecimento do direito do CCC dessa usina manauara instalada em Manaus é a argumentação do divergente né é que ela é semelhante ao que ao que se tratou a da da UTE Cristiano Rocha e da usina é termoelétrica Ponta Negra então é tratando principalmente de um caso semelhante é o que o que se o que se o que se pleiteia é que o princípio da isonomia né porque na verdade nós concedemos em outras situações até até mesmo lá em Manaus é o benefício da CCC e para essa não estaria é concedendo com o que eu também concordo com o princípio da isonomia e declaro meu voto aderente ao do voto do diretor relator então também nesse caso proclamo que a diretoria decidiu por maioria votos então do doutor André Edivaldo e Jurosa vencido meu voto mas a diretoria então decidiu no sentido de que a conversão da UTE Manauara para gás natural autoriza o seu enquadramento no mecanismo de subrogação da CCC desde que haja redução do despenho da conta ao caso é aplicável o artigo 27 parágrafo 1 da resolução normativa 427 2011 e os custos reembolsados a título de subrogação deverão estar refletidos no preço do contrato de geração atrelados ao tema Manauara para atendimento ao serviço de distribuição decidiu ainda a diretoria por determinar a SRG que analise se houve de fato redução do despenho da conta de CCC para que se confirma para que se confirmada a redução elabore minuta de resolução autorizativa para formalizar o reconhecimento do direito à subrogação é isso que foi o voto condutor do diretor relator agré ok terminamos Romero só antes de encerrar trouxe aqui uma estatística para pedir uma estatística aqui para a SGE como é hoje é o meu último dia aqui na reunião ordinária então pedi para a SGE que mandasse uma estatística para dar um detalhe do que a gente faz aqui como não guardo o termo despedida não uso nem a palavra fim se vocês for olhar no meu voto dificilmente tem a palavra fim mas eu faço isso aqui com a estatística a SGE me mandou aqui alguns números que são interessantes eu vou ler só o número de processos que foram a mim distribuídos porque o deliberado está maior do que o distribuído e a explicação aqui é que eles somam como hoje por exemplo eu trouxe processos que já tinham trazido antes isso conta como deliberado mais de uma vez mas dá 3.839 processos para mim distribuídos ao longo desses 8 anos aí tem por ano e aqui tem uma característica importante quando eu entrei em 2006 também éramos só 3 diretores 2 com distribuição do processo então lá foram distribuídos para mim 658 processos quando normal por ano é 400 e pouco mas para quem não gosta de sorteio da média é só olhar isso aqui a média dá certinho para todo mundo a média é uma coisa interessante este ano que eu estou saindo também com 3 diretores acho que desde junho quando o Julião saiu 696 processos para mim distribuídos o sorteio leva uma quantidade muito grande de processo distribuído dos processos que estão comigo ou com os meus assessores só 4 não estão sendo deliberados os outros a lista era bem maior que isso mais de 80 estão ainda nas áreas e as próprias áreas disseram que não teriam condições de serem deliberados este ano portanto na minha mesa só fica esses 4 que é um ato de infração muito grande de uma distribuidora e alguns outros que eu acho que precisariam de mais instrução é a gente faz mais ou menos 48 49 reuniões por ano aí se contar arredondando para 50 8 anos é como se eu tivesse ficado aqui sentado 400 dias são mais de um ano todos que submetido a prova oral é submetido a esse escrutínio público aqui todos que ficam dois anos depois que a reunião passou a ser pública os números mais ou menos para mim talvez um pouco maior por causa dessa entrada e saída com dois diretores o Andrés fica dois anos deve ficar nessa situação muito parecida portanto 400 dias a gente ficou aqui como são quase 4 mil processos então é como se tivesse trazido para cá 10 processos para cada reunião dessas públicas e do ponto de vista da produtividade 97% dos processos a mim distribuído eles foram deliberados outra coisa que também é interessante eu nunca faltei reunião da diretoria exceto por férias e se vocês forem olhar minhas férias nesses 8 anos eu começo sempre na quarta-feira que é para participar da reunião da terça e eu tiro sempre 10 dias e perco uma terça na seguinte já estou aqui então se descontar esses dias de férias é como se eu tivesse ficado 415 dias aqui sentado um ano e pouco deliberando essas coisas eu já faltei uma não é falta eu já tirei uma época uma férias de 2 3 dias só para não participar de um processo em que o meu voto era tão divergente que eu deveria teria que ser muito crítico a Anel então eu como não queria ser muito crítico a Anel eu não participei dessa reunião por sorte minha um ano depois eu mesmo fui redator desse processo sorte e azar veio para mim e a diretoria achou que eu tinha razão quando a gente mudou de opinião lá na frente eu apesar de ser bastante de certa forma crítico também tenho autocrítica eu não gosto de criticar Anel então é isso essa é uma estatística que todos que estão aqui sentados passam por esses números são números interessantes decisões nossas contestadas na justiça que o TCU questiona outro dia eu vi um relatório da da nossa procuradoria que não tratava de todos os casos mas eu acho que até hoje nós tivemos esse tempo inteiro acho que a análise é bem mais abrangente do que esse tempo que eu estou aqui três ou quatro casos que a Anel perde na justiça em geral a Anel ganha quase todos os casos na justiça consegue comprovar que nós não erramos tanto então é isso um abraço doutor Edvaldo o senhor não vai escapar de alguns comentários dos colegas pelo menos isso não é o meu eu acho que talvez pelo fato do doutor Edvaldo ter aí antecipado antecipado não ter feito algumas considerações certamente temos ainda uma reunião extraordinária à tarde seria talvez oportuno fazer ali mas talvez até em função dessa reflexão que o Edvaldo fez aqui eu vou fazer algumas considerações doutor Edvaldo mas não vou me estender pode ficar tranquilo mas eu gostaria muito de registrar aqui a minha gratidão e o meu agradecimento ao doutor Edvaldo tive a oportunidade de conviver com ele aqui durante um longo período numa primeira etapa que fomos contemporâneo lá eu como superintendente de fiscalização econômica e financeira e ele da SEM duas áreas que tem muito interação e eu até diria que naquela época tinha mais eu acho que essa é uma característica da estrutura da ANEL que pressupõe essa disposição e essa necessidade das áreas estarem sempre fazendo assim uma troca de ideia uma interação mais forte eu diria que mais forte do que eu tenho verificado eu acho que isso é um ponto que precisa ser melhorado mas enfim naquele período que éramos superintendente várias missões aí nós tivemos a oportunidade de discutir e caminhar junto e foi realmente um período muito interessante um início aí da ANEL um aprendizado intenso e o doutor Edvaldo certamente eu agradeço por essa oportunidade de convivência e muito aprendi depois como diretor também que ele entrou um pouco antes tanto é que está saindo também um pouco antes mais uma defasagem pequena aí de oito meses então praticamente durante esses oito anos aí quase isso tivemos a oportunidade de uma convivência agora sim mais intensa no processo aqui da diretoria colegiada e nesses aí quatrocentos e tantos dias boa parte tivemos aqui compartilhando aí esse espaço e também de novo aí quero registrar o doutor Edvaldo no campo das ideias como é legítimo em muitas oportunidades divergimos em muitas oportunidades tivemos pontos de vista diferentes mas de uma forma isso eu quero frisar absolutamente respeitosa eu acho que o doutor Edvaldo nesse ponto em particular quero reforçar esse enfatizar e agradecer assim eu não tenho absolutamente nada a reclamar procurei a ser imagino que não devo ter sido perfeito mas de sua parte eu quero reconhecer essa forma respeitosa e com o espírito de colegiado que você tem sempre se posicionando e trazendo os pontos que representam a sua melhor convicção mas respeitando o ponto de vista dos outros e não sendo intransigente naquilo que você acredita que pode evoluir pode flexibilizar de novo que é próprio de um colegiado o colegiado ninguém pode ter a pretensão de ser o dono da verdade mas eu acho que ter o direito e mais do que o direito a obrigação de expor o seu melhor ponto de vista porque eu acho que é com essa contribuição que cada um de nós podemos melhorar o processo decisório é ter a liberdade eu acho que a liberdade nós temos mas exercê-la na plenitude de trazer e de nos posicionar com a nossa melhor convicção nossa melhor convicção se houver divergência se até houver unanimidade muito bem mas se não houver não tem problema nenhum faz parte do processo decisório e aí eu sei que o doutor Edivaldo certamente deve ter tido nesse tempo aí grandes realizações algumas frustrações como é da vida certamente a gente mas eu imagino que o doutor Edivaldo leva realmente uma experiência também que imagino que acrescentou muito de minha parte eu reforço aí nesse período então também como diretor o grande aprendizado que foi para mim essa convivência intensa aqui do doutor Edivaldo e gostaria então de agradecer e desejar esse sucesso nos novos caminhos aí que você vai percorrer Bom, estou entendendo que nós vamos ter uma manifestação no início da tarde ou vamos prestar nossas homenagens ao doutor Edivaldo agora comigo? Em minha parte eu fiz isso agora não pretendo fazer É, o doutor Edivaldo então até pela sua simplicidade né isso já demonstra até as manifestações do seu desempenho na agência então vou começar aqui doutor Edivaldo citando a terceira parte do ato terceiro de Henrique IV do gênio Shakespeare quando ele fala minha coroa eu trago no coração não na cabeça não é cravejada de diamantes ou pedras preciosas nem é para ser vista minha coroa chama-se felicidade e é uma coroa que a poucos reis é dado usar acho que isso simboliza bem a sua simplicidade o seu jeito de ser o seu compromisso com a agência acho que o Romeu denotou bem em alguns momentos tivemos divergência de pensamentos o que é legítimo até em algumas sessões aqui eu tenho colocado essa é a beleza da formação plural do colegiado esse debate mas sempre respeitando sua opinião e sempre sua convicção muito bem fundamentada mas é isso o doutor Edivaldo ele se notabilizou aqui ultimamente até por empunhar a bandeira buscando simplicidade buscando simplicidade nos atos da agência buscando desburocratizar a atuação na agência e sobretudo algo que foi muito bem destacado na cerimônia da prestação de contas Anel 16 anos ou seja um compromisso com o resultado a agência no seu ordenamento no setor elétrico ela é o braço executor da política pública e como o braço executor da política pública é importante que as ações aqui desenvolvidas tenham compromisso com o resultado então até na ocasião eu acrescento aqui mais uma oração aqui na sua preocupação Edivaldo que a gente tem que buscar sim simplificar procedimentos para os agentes que é o que o senhor tanto apregoou e eu estendo na linha também de simplificar a rotina para os servidores os servidores estão questionando que ao se fazer atos administrativos muitas vezes tem que ficar preenchendo formulários por exemplo um servidor viaja ou usa um carro na volta ele tem que fazer relatório da viagem relatório de uso do carro então a gente tem que refletir um pouquinho na mesma linha que estamos buscando essa simplificação para os agentes temos que buscar também essa simplificação de rotina para os servidores e também quero colocar que o doutor Edvaldo como um grande gestor é um belo formador de profissionais de lideranças aqui na agência tive a satisfação de trabalhar com o Edvaldo de dois mil início de 2002 até 2006 trabalhamos diretamente na SEM na época o Edvaldo quando chegou na agência ele cumpriu um grande desafio e é um grande mérito que seja aqui justo o reconhecimento e assim o fazemos doutor Edvaldo aqui atuando na ANEL e nosso saudoso doutor Pachão atuando no antigo MAI desenvolvendo um grande trabalho para permitir o funcionamento no mercado naquela época o mercado não contabilizava muito menos liquidava e era um desafio né Edvaldo que você gosta de mencionar e de fato com toda razão é mérito seu um grande trabalho aqui naquela época daquela equipe conseguiu se fazer deslanchar o mercado então contabilizar liquidar e a partir de então formou-se a CCE hoje 26% da energia transicionada nesse país está no mercado livre e o nascedor foi lá naquele seu empenho naquela sua dedicação por que não dizer naquela batalha diária em prol do desenvolvimento do mercado e naquela equipe doutor Edvaldo o senhor desenvolveu com o seu jeito de ser com a sua atuação a sua a sua forma de conduzir a área permitir que as pessoas se desenvolvessem e o seu legado ele se perpetua aqui na agência posso recordar aqui a atuação por exemplo nós temos o Cristiano que fazia parte daquela daquela equipe atua hoje tão bem desempenha suas competências na assessoria da diretoria da ANEL nós temos o Frederico hoje superintendente da SEM da superintendência de mercado nós temos a Nara que foi sua assessora durante tanto tempo enquanto nesses seus oito anos de mandato atuando na 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 chefia de gabinete do diretor geral o Barsi que participou chegou mais na frente agregou seu valor à equipe atuando também com brilhantismo na assessoria da diretoria exato ele chegou há pouco tempo na SEM depois na assessoria da diretoria e depois aqui no colegiado tivemos o diretor Senna foi o seu assessor direto lá na SEM e desenvolveu aqui um grande trabalho no colegiado nos quatro anos e por último chego a mim também diante do trabalho que desenvolvi com o senhor e um pouco perpetuando aquele espírito aquele legado tive a grande honra e satisfação de ser indicado e estar aqui contribuindo para a ANEL aqui no colegiado e por último o doutor Jurosa o doutor Jurosa também foi seu assessor praticamente contribuiu muito nesses números e de produtividade que o senhor acabou de dizer o doutor Jurosa ele foi seu assessor praticamente os seus oito anos de mandato e o doutor Divaldo uma característica do doutor Divaldo é a meritocracia e isso é bom até quando você via lá na SEM sobre a sua liderança lembro que o senhor colocou um valor lá na superintendência que para participar de congressos todos nós precisamos aprimorar e o congresso é uma oportunidade para isso só iria liberar caso tivesse artigo publicado isso desenvolveu em mim o espírito de redigir o que me foi muito bom na minha atuação profissional e eu sempre tenho esse cuidado de redigir dois no mínimo artigos por ano para a publicação e foi graças ao ensinamento seu que pude me lapidar nesse sentido e ainda na linha da meritocracia simboliza o doutor Jurosa o doutor Jurosa era da superintendência da SFE não é isso? e na época o senhor fez um concurso interno para escolher seu assessor e na época o Jurosa foi o que logrou êxito nesse concurso interno então era o que se dizia o assessor concursado da diretoria e que por avançar dos tempos o doutor Jurosa agora também indicado pelo governo e vem contribuir aqui no colegiado da ANEL e que também traz essa essa semente esse seu ensinamento e que ele teve mais oportunidade de agir nesses oito praticamente oito anos que aturou direto com você como diretor então é isso quero lhe parabenizar o doutor Edvaldo deixou um grande legado aqui na agência sobretudo na condução do mercado livre e também aqui é digno de nota não posso deixar de falar no expressivo resultado que obtivemos no acordo geral do setor aquela época para sanar e compor a diversidade de interesses que havia no setor entre geradores e distribuidores numa disputa quase fraticida sobre o que aconteceria depois do racionamento e o senhor também aqui na agência foi um dos expoentes na condução daquele acordo que permitiu o setor elétrico andar com tranquilidade e prova disso é que poucas ações nos judiciários se avançaram diante da eficácia e do êxodo do acordo geral do setor então tendo convivido com o Edvaldo então tão próximo de 2002 a 2006 depois fui trabalhar diretamente com o diretor Senna e voltando aqui a nossa convivência diária aqui no colegiado já em agosto de 2010 a gente depois de tanto tempo de convivência né Edvaldo cria-se digamos assim vamos sentir a sua falta a conversa diária o doutor Edvaldo sempre muito espirituoso uma convivência agradável uma troca de ideias informações todo dia de manhã então quero desejar sucesso doutor Edvaldo sucesso sucesso profissional o senhor tem muito a contribuir para o setor elétrico e sucesso também na sua vida pessoal até pontuo no e-mail que você mandou recente onde aqui o senhor encontrou a sua querida companheira a Luiz aqui na própria agência então sucesso na sua vida pessoal na sua vida familiar bom ser o mais novo tem as vantagens e as desvantagens a desvantagem é que todo mundo já falou praticamente tudo sobre o Edvaldo eu sou particularmente agradecido a ele esse fato que o André falou sobre mim de ser o único ter sido o único assessor concursado e isso se deu pelo jeito simples dele de ser que eu lembro da época nós estava vencendo o período de contrato temporário e ele tinha mais algumas outras pessoas que ele gostaria de indicar para ou trazer para ser assessor dele mas ele tinha apenas uma vaga então o que ele fez o jeito mais democrático ele poderia ter escolhido como qualquer um de nós escolhe aquele que ele mais se afinava e na época nem era eu porque eu estava na fiscalização e não tinha tanto contato embora eu conhecesse já bastante mas não tinha tanto contato e ele promoveu aquela aquele não foi bem um concurso mas foi uma redação e eu lembro que a época quando eu cheguei a sala que foi a Nara que foi aplicar a prova vamos dizer assim aí era uma redação eu falei nossa agora estou no sal porque justo a redação rapaz eu sou engenheiro e engenheiro sempre é muito bom para escrever aí bom fiz a redação e eu acho que eu depois fiquei sabendo quem corrigiu foi o Cristiano nem ele fez a questão de nem ele corrigir foi o Cristiano ninguém sabia o nome de ninguém é não e era tudo por número eu acho que era número 4 se eu não me engano bom e aí ele me chamou e falou olha depois da correção a sua redação foi a melhor e me convidou e fiquei muito orgulhoso disso porque para mim o fato o fato de ser reconhecido até então não pela prova em si mas ser convidado para participar daquilo ali eu acho que já foi um ganho um reconhecimento você já ter trabalhado em outros setores e tal e depois ter um reconhecimento e ao longo desse tempo ficou exatamente seis anos e onze meses faltou um mês exato para me completar sete anos como assessor de Edivaldo eu só tenho a dizer que eu aprendi demais com ele lógico tivemos divergências de ponto e eu acho que isso que é o bom e a agência é rica nesse aspecto porque você divergência de ideias até porque a agência o papel dela é suscitar novas ideias mesmo então isso é importante que se tenha essa discussão e esse ponto ele é pródigo em discussão e gosta até pela formação acadêmica que ele adquiriu depois de ser engenheiro e ele exercita muito bem a questão de sucesso eu acho que ele já alcançou o sucesso é uma pessoa que tem um sucesso na carreira reconhecida no Brasil inteiro e até fora tanto que ele faz palestra ao longo do mundo um monte de lugares ele sempre é chamado tradicionalmente em janeiro ele faz uma viagem justamente disso de fazer palestras em universidades eu acho que esse papel de formador de novos de novos profissionais que nem ontem mesmo ele disse que ele estava na banca participando da banca e isso é importante essa formação de profissionais o Brasil precisa cada vez mais formar novos profissionais profissionais engajados no crescimento do país então o doutor Romeu e o doutor André já falaram tudo o André tirou boa parte da minha fala mas vamos fazer o que é assim mesmo eu só tenho a agradecer doutor André de volta mais uma vez ter tido a honra de participar como assessor como técnico assessor e agora como parceiro seu do corpo colegiado da ANEL sucesso mas eu vou ser breve todo mundo falando de experiências pessoais não vou gastar muito menos que isso eu quando cheguei aqui em agosto de 2002 ainda tentando aprender o que era energia o que era só conhecia do interruptor da tomada e imediatamente fui envolvido em duas grandes missões que foi o acordo geral do setor elec estava se ultimando esse os atos concretos ao longo daquele segundo semestre e também essa contabilização do mercado envolvendo o despacho 288 e o doutor Edivaldo sempre com muita paciência como de professor tendo todo o cuidado de nos ajudar a escrever a motivar a atuar em todos os processos judiciais e sem dúvida a gente olhando o resultado desse período são duas grandes marcas da atuação direta do doutor Edivaldo além de toda a atuação ao longo da implementação dos modelos de leilões mas independente disso acho que o que fica para todo mundo que atuou com o doutor Edivaldo dessa figura da simplicidade de ser uma pessoa muito acessível a todas as pessoas e todos os servidores e só então agradeço todo esse período de convívio Bom, por fim né Rosa, você não foi o último mas me resta ratificar tudo o que foi dito e concordo plenamente e gostaria de ressaltar que desses quatrocentos e tantos dias eu tive privilégio de estar aqui com o senhor acho que toda 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 a questão que foi levantada em relação ao seu lado profissional isso aí não temos dúvidas que o senhor vai deixar a sua marca acho que o senhor plantou e eu lembro do seu discurso de posse lá em quando o senhor tomou a posse que o senhor falou da simplificação e simplicidade é algo que hoje está tão em voga e está sendo tão dito por todos de que há necessidade de simplificar os procedimentos e desbrocratizar aqui os processos da ANEL então desejar ao senhor muita saúde e muita paz tendo em vista que o sucesso já foi alcançado retornamos aqui tem que fechar feito a sessão de homenagem mas ainda vamos ter uma reunião à tarde mas agora vamos então considerar encerrada a sobrevivente reunião pública da diretoria de número 48 então considero encerrada agora sim a reunião pública da diretoria de número 48 é E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí